O último MG Record do mês de junho já está no ar e você vai ver na edição de hoje armas são apreendidas em operações das polícias civil e militar na região leste espingarda e pistola que poderiam cair em mãos erradas já estão sob a tutela do Estado em Governador Valadares a operação Anubis cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão contra os investigados por um crime de homicídio aqui na cidade motocicletas sem placa registrada no Rio de Janeiro é recuperada em ação da PM em Santana do Manhuaçu na região da zona da Mata Mineira e mais de 10 mil maços de cigarros foram apreendidos hoje na BR-116 o produto estava no bagageiro de um ônibus interestadual com essa história, como essa história termina aqui em Governador Valadares você vai saber agora na TV Leste pelo facebook.com barra tvleste facebook.com barra tvleste também pela TV aberta MG Record